A CIDADE NO BRASIL Lúcia! Lúcia! Ei! Bateu! Que gritaria é essa? Caramba, até a pouco a polícia tá aí na porta. Olha só, o garoto melhorou, a febre passou, tá com apetite de leão, devorou o almoço que eu fiz pra ele... Por que a Lúcia não podia ir embora sem me avisar não, colher? Você me dá um telefonema? Cuidei do garoto, dei maior força pra ela, chamei ela pra vir pra cá ou vai embora assim? Olha só, o Matheus tá embaixo do chuveiro há um tempão. A Lúcia caiu dura, desmaiada, tá lá no quarto de hóspedes. Por que você não me disse logo, Otílio? Matheus, sou eu! Entra! Parece que eu tô dormindo há uns 10 anos seguidos. Cara, não vai molhar o corte, cara. Não, não, minha mãe colocou um plástico aqui. Daqui a pouquinho eu tô saindo, tá? Maneirão o chuveiro, hein? Então... Não, 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 não. Não sou eu, sou eu. Dei uma topada. Desculpa, você tá precisando descansar ou o Matheus tá no banho? Tá tudo bem, essa dormidinha já foi ótima. Depois só de saber que ele tá sem febre, que ele tá bem. Você tá rindo de alívio de quê? Você... Você continua com esse negócio de dar topada nos móveis, né? Sou estabanado mesmo, não tem cura. Aí me lembro de uma vez que a gente foi na casa de uma amiga minha da escola. A mãe dela era toda chique, a casa cheia de estatuetas, cheia de peças caríssimas. E eu dei um chute num jarro, a coroa só faltou me expulsar de casa, chamar a polícia, mó mico. Tô vendo que você continua o mesmo nisso aí, né? É, vai ver, eu só fico nervoso assim quando você tá por perto. Você... Você tava morando com alguém aqui? Eu vi uns... Uns sinais femininos aí perdidos pelo apartamento. Ah... A Thaís tava morando aqui. Não era assim um grande romance, mas a gente se dava bem. Agora somos apenas bons amigos, não? E você... Você tem alguém, Vitória? Eu tive, eu tive. Eu tive duas histórias que não... Não duraram muito porque... Você sabe, né? A mulher sozinha com um filho pra criar... Assusta, não? Eu voltei por entre as flores da estrada. Pra dizer que sem você não há mais nada. Mãe, cachorro, será que dá pra alguém me trazer uma toalha? Vem cá, vocês não tão ouvindo, não? Tô pedindo uma toalha. Por que você tá molhando o chão todo, Matheus? O Chile vai pegar no teu pé, cara. Quer dizer, pelo menos num deles, né? Vem cá, vai no banheiro que eu vou te arrumar uma toalha, vai. Tá, não esquece, hein? Vem cá, vai. Tá tudo bem. Ei, tá tudo bem. Me beija. Meu amor... Tudo isso é tão forte, eu... Eu tô tão confusa. Eu não sei o que vai ser na minha vida. A sua viagem pra Boston. Nós dois. A minha separação. É tanta coisa ainda pra ser decidida. Você vai mesmo? Eu vou. Eu não posso recusar. Ana. Ana, eu... Eu não quis pressionar você e nem quero. Ô, meu amor, eu não posso recusar essa proposta. Eu tô desempregado, esqueceu? Ana, vem comigo. Vem comigo. Vamos começar tudo de novo, uma vida nova, nós dois. Eu te amo muito. Eu não posso. Eu não posso. Eu tenho de refletir mais um pouco. É uma decisão muito séria. Sim, mas o que tá acontecendo com a gente também é muito sério. Surgiu como um clarão Um raio me cortando a escuridão E veio me puxando pela mão Por onde não imaginei seguir Me fez sentir tão bem como ninguém E eu fui me enganando Muito do pé de seu Vim aqui falar essas barbaridades sobre a Ana Luísa Não sei, eu tive que tomar muita coragem pra vir até aqui agora Então me diz quem é esse, Caliota. Fala o nome da mim Diz o nome! Diz! Prefiro não falar isso! Fala o nome! Fala o nome! É o Lucas Abuin, que trabalhava aqui no grupo Ficando maluco, rapaz O Daniel não! Olavo, você não tá inventando isso por causa da disputa de cargos, tá? Mentira! Jamais eu ia fazer uma coisa dessas Não, isso não dá pra aceitar Meu único objetivo é manter minha paz de espírito Porque eu não conseguia dormir em paz Sabendo que você tava sendo criado nessa porta Isso daí é muito grave! Não dá pra acreditar! Não dá! Eu não devia nem ter contado isso, mas... O que? É que eu tô indignado Cheguei aqui hoje e descobri que... Que eu descobri que o Daniel foi pra Brasília E emprestou o apartamento pra eles se encontrarem O que? Hoje? Eles tão lá agora? Eles tão lá fora pra mim! Tio, eles tão lá fora pra mim! É melhor você... Vem comigo! Vem cá! Vem cá! Escuta aqui, você tem certeza do que você tá falando? Gente, eu tenho certeza, mas eu acho melhor você não subir Amanhã você conversa com ela, com... Tio! Amanhã você conversa com calma com ela! É bem me... Tio, irmão! Mano... Quem pode ser? Hum... Não é nada de ameaçador Você não precisa ficar com essa cara de assustada Deve ser o padeiro, o tintureiro, o porteiro... Eu vou ver quem é, você fica aqui bonitinho, não vai se esconder dentro do armário, tá? Vai estar aí, mulher! Ana! Ana! Vai estar aí, mulher! Ana! Vai estar aí, mulher! Ana! 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 Para isso que você quis se livrar de mim? Para virar uma vagabunda como as outras? Ei! Eu te dava como marido, não era o bastante? Fala! Você se esqueceu de quem você é? Olha para você, olha, pega, veste essa roupa, você vai embora comigo! Veste essa roupa, você vai embora comigo! Veste essa roupa, sai dessa roupa, sai dessa roupa, você vai embora comigo! Sai! Estou falando... Ana, vai para o quarto do Daniel, que eu não vou deixar esse louco tocar em você! Ana! Ana! Vai, vai, Ana! 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 Me larga, imbecil, me larga! Ana! Ela é minha mulher, homem! Não é mais! Ana! O objeto seu nunca foi um objeto seu! E nem quando eu vou ser casado com ela, ele é um ser humano e livre! Ibecil! Você pensa que isso é uma das suas empresas que você está gritando com uma mulher que você nunca valorizou, nunca respeitou? O que você pensa aqui é pra falar comigo nesse tom, moleque? Ei! Ei, você pensa que você é? Ei! Seu calhota! Ela é minha mulher! Essa mulher que trouxe aqui pra sua cama como se fosse uma vagabunda! É minha mulher! Aqui você não tem direito de nada a sair fora dessa casa! Moleque, seu calhota! Ai! Pagá caro por isso! Ah! 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 Ana, abre! Abre, Ana! Ele já foi embora! Ai! Abre a porta, Ana! Ana, abre! Fica calma, meu amor! Calma, calma, calma! Tá tudo bem, tá tudo bem! Eu já fui embora! Eu tô aqui do teu lado, eu vou te proteger, eu não vou te largar nunca mais! Calma, calma, calma! Calma, esse homem é um louco, ele é completamente louco! Você não tem culpa de nada! Você não é mais mulher dele, Ana! Fica calma, meu amor! Eu tô aqui do teu lado! Calma, calma, calma! Calma! Calma, 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 calma! Ó, calma, calma! Tá tudo bem, calma! Só aceitei que o senhor viesse até aqui porque o Olavo insistiu. Fiquei apavorado quando vi sua cara descendo. Já passou, Olavo. Já passou. Bom, procure repousar e me dê notícias. Até logo. Eu acompanho o senhor. Até logo. Até logo. Até logo nada, até nunca mais. Tio, você quer que eu traga alguma coisa pra você comer? Olavo, se eu precisar de alguma coisa, eu chamo o serviço de quarto. Eu não preciso que um executivo do meu grupo que é regiamente bem pago fique aqui me trazendo sopa. Pode ir. Preferi não deixar você sozinho agora. Olavo, eu quero ficar sozinho. Se precisar de mim, você sabe onde me encontrar. Se cuida. Vamos pra uma clínica. Lucas, pode ter fratura. Tá tudo bem, meu amor. Foi só um sangramento. Já, já passa. E você? Tá mais calma? Sei o que eu tô sentindo. Parece que eu tô meio anestesiada. Eu não tô conseguindo pensar direito. Eu tô me sentindo envergonhada. como se eu tivesse tomado o lugar do Antenor e tivesse feito tudo o que eu condenei nele. Ana, não diz um negócio desse. Ele foi... Ele foi infiel com você. Ele te traiu com várias mulheres, enquanto ele era o seu marido. A gente nunca teve absolutamente nada, enquanto vocês estavam juntos, enquanto vocês estavam vivendo no mesmo teto. Eu não quero que você se compare a ele nunca. Eu sei, eu sei. Valeu, Sandra. Tá. A gente se fala depois, com mais calma. Tá. Um beijo grande. Tchau. E aí, pegou tudo? Já anotei os hotéis que a Sandra sugeriu. O Daniel tá pesquisando os sites. Ó, são oito que ele pode ter ficado. É simples. É só ligar pra lá e ver se Olavo Novaes esteve hospedado no período. Eu também ligo. Ó, vamos dividir assim. Cada um pega dois. Tá. É... Recanto das Pedras? Vou ligar pro professor. Reservas, por favor. A bandeira Hotel, boa tarde. Oi. Oi, boa tarde. Eu precisava de uma informação. Alguém vai saber se... Reservas? Eu queria saber se consta na lista de hóspedes o nome Olavo Novaes. Quero saber se ele ficou hospedado entre 1º e 15 de março. Mas como sigiloso. Se você quiser eu posso me identificar. Tá bom. O que não pode informar, que é sigiloso. Eu conheço esse hotel. É o melhor de Pedra Bonita. Ele deve ter ficado lá com certeza. Mas a gente precisa confirmar. Agora, eu tô achando mais fácil a gente tentar isso amanhã pelo Hotel do Vivier. Acho que vai ser muito mais fácil. Você vai conseguir pelo do Vivier. Com certeza. É. Valeu, Fabiana. Bom, se vocês tiverem certos, valeu mesmo. É. Com certeza. É. 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 Castigo... Castigo pelos erros que eu cometi? Agora, por que você, filho? Por que você? Cafungando no meu gangote, compadre? Eu? Como é que você... Tô de olho, compadre. Tô de olho. O Namício tá na beata. Olha. Quem me indicou você foi o Ivan. Tô ligado. Aquele bezerrinho desmamado que tá achando que é homem. Tô precisando de um passaporte. Isso é problema teu. Eu tinha encomendado um pro Milton, mas ele rodou e eu fiquei na mão. Eu tô com a corda no pescoço. O cara precisa sair do país. Sei que você tem uns contatos. Um pio dessa nossa conversa, tu vai aumentar a poluição na Baía de Guanabara, essa porra. Quinze pau. Metade adiantada. Depois tem aquela parada da... No fundo, Branco. Sei tudo o que precisa. Tava na bica pra conseguir o outro. Trago o dinheiro amanhã. Qual é, Humberto? Pera aí, pá. Tô trabalhando, velho. Beleza, Jada? Tô com saco pra Playboyzinho hoje não, compadre. Vai passear no shopping. Quero bater um nero contigo. Olha aqui, compadre. Não te dou condição não, velho. Ué. Calma. É o que você falou. Que você trouxesse um objeto de valor. Maneiro. De camelônia, não? Não, não vem, não. Você sabe que o relógio é de responsa. Marca famosa. Roubou da tua mãe, não foi, não? Isso porque você não conhece a minha mãezinha. Playboyzinho dá ganho em casa, depois sobra pra mim. Não é isso? O negócio é quente. Mas se tu não quer, não falta o que queira. Pode deixar que eu vou. Pera aí, pera aí. Vou ver quanto é que eu tiro nisso. Aqui. Olha, onze horas na casa. Beleza. Tô saindo fora. Voltou? Você me deixou com saudades aqui, preocupado com você, sem saber no que você tinha se metido? Oh, Daniel. Desculpa, desculpa. Como é que você sai assim sem avisado? Vai pra Pedra Bonita de madrugada, sabe, sem... Daniel, eu conheço gente lá em Pedra Bonita, eu trabalhei lá. Eu não podia deixar o homem que eu amo assim nessa aflição. Eu amo você também, mas você me deixou preocupado, eu fiquei aflito com você. Eu sei, mas era preciso ir. Você não ia deixar ir? Senta. Olha, foi bom eu ter ido. E aí? O Olavo mentiu pra você o tempo todo. Eu fui lá no hotel. Ele chegou muito antes da armação com a Thelma. Deu tempo dele sondar o terreno, deu tempo dele preparar a armadilha, conhecer gente do tipo a Bebel pra ajudar. Eu levantei tudo, não tem dúvida. O Olavo armou pra você na Bahia. Nossa. Tudo pra acabar comigo, né? Eu ser preso como pedófilo. Que absurdo. Se não fosse você, você que me salvou, se eu não tivesse saído aquela hora pra te encontrar, tava perdido. Perdido. Aí claro, como não deu certo, ele te afastou de mim, porque você era meu álibi. Mas eu tô aqui. Agora eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, a gente tá junto, tá? E a gente vai ficar junto nessa. A gente vai descobrir isso tudo, você vai ver. A gente vai ficar junto sim, pra sempre. Agora a gente tem que pensar. O que a gente faz, Daniel? Não, você me espera aqui. Eu vou pra empresa agora mesmo, vou contar tudo pro Antenor na frente do Olavo, a verdade toda. Você me espera aqui. Rodrigo. Chamou o Olavo pra uma reunião com o Antenor agora, por favor. Eles estão na sala de reunião. Mas, Daniel. O que é isso? O que é isso, Daniel? Quem entrou aqui na sala como se fosse... Só vim lhe dar uma informação. Eu descobri toda a trama que você armou contra mim na Bahia. Eu não sei do que você tá falando. Rodrigo, o Antenor. Eu tentei lhe dizer, Daniel, o seu Antenor não volta mais hoje, viajou. O que é, Daniel? O que é que tá vendo? O que é que você tá fazendo? O que é isso? Você entrou assim desse jeito, Daniel? O que é que tá acontecendo? Eu tinha que falar isso na presença do Antenor. Com certeza, algum mal entendido, né, Daniel? Às vezes você escuta o Galo cantar, exagera e fica achando que a gente tem que ficar... Exagera? Você tentou destruir minha vida, canalha. Olha aqui. Você! Alguém te falou alguma coisa, você interpretou errado e eu não sei do que você tá falando. Você sempre foi invejoso, né? Sempre. Medíocre. Olha aqui. Mesquinho. Olha aqui. Não confia em você. Acha melhor derrubar os ossos do que subir por si mesmo. Você tá me ofendendo! Impossível te ofender. Você não se ofende, você não tem vergonha na cara. Me respeita, você tá me xingando! Não me xinga! Eu não tô xingando você. Eu tô falando a verdade. Se isso te ofende, dane-se. Me respeita. Armador. Safado. Armou toda uma trama pra acabar com a minha vida. Você tá complet... Alguém chama hospício. Você tá completamente maluco. Armou minha prisão em Marapuã. Contratou aquela menina, Thelma, pra me ver na cadeia. Garota de programa, fotógrafo, tudo! Ah, uma prisão? Isso... Você tá louco, Vidal. Tudo isso? Em época de eleição pro diretor. Que coincidência extraordinária. Ou será que eu entendi errado? O que você tava fazendo em Pedra Bonita três dias antes de eu ser preso? Mentiu! Mentiu! Diz que tinha acabado de chegar quando chegou na delegacia. Você tá assurtado? Né? Que... Bom, mas é isso mesmo. O Daniel sempre foi perseguido. Sempre foi... Teve esse complexo de filho do caseiro. Porque o seu pai é bronco! É pião! Você acha que você vai ser melhor do que ele? Calma, calma, calma! Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá! Calma, 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 meu pai! Invejoso desde criança, né? Invejoso desde criança! Você é seu cachorro! Você é invejoso desde criança! O seu pai é bronco, sim! O seu pai é bronco! E você vai terminar sua vida que nem ele limpando o carro! O seu pai é bronco! O seu pai é bronco! O seu pai é bronco! Você é um doente! Eu vou fazer uma coisa pra você! Você tentou me destruir! Mas eu vou acabar com você! Só que dentro da lei, meu amigo! Dentro da lei! Vou postar você na cadeia! Mas o seu pai é caseiro? Porque você... É tudo culpa tua! Desaposta, caceteu! Chega! Chega! Leva ele embora! Leva ele embora! Dá bem de força pra você! Vamos sair! Vou botar você na cadeia! Leva ele! Você tá louco! Leva ele! Calma, chega, chega! Calma, por favor. Ele já foi embora. Ele já foi embora. Chega, chega. Para, para, chega. Calma. Desculpa, eu... acho que eu perdi a cabeça. Tá certo, Rodrigo, ele foi mal educado. Mas se você não acredita que ele veio aqui pregar um comprimido, você acha que foi o quê? Tiago, o jeito que ele veio me oferecer um sanduíche... muito estranho. Ah, Rodrigo, pelo amor de Deus, me economiza, vai. O cara é namorado da Joana, qual é? Mesmo que ele tivesse com a cabeça explodindo, ele poderia ter entrado no nosso quarto, né? Poxa, no nosso banheiro. Isso é um abuso de intimidade. Não, tudo bem, Rodrigo. Foi um vacilo. Mas você também exagera, vai. Eu sei que o Humberto atrapalha a rotina da casa, você não curte, eu entendo, cara. Mas pensa se fosse o contrário. Se a gente tivesse que morar de favor na casa de alguém. Tá, 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 tá. Tudo bem. A gente vai ajudar a Joana. Na hora que ela abra logo essa locadora, fique rique, dá tudo certo. Mas agora você querer que eu... simpatize com esse Humberto, aí não vai dar não, na boa. Tá bom. Ai, tô tão feliz. Seu Cassio deixou eu escolher entre o restaurante antigo e o novo. Eu preferi o velho, né, que é aqui pertinho de casa. E eu trouxe lambinho pra gente jantar, vem. Ai, isso tá tão estranho hoje. Aquele papo com a Thaís mexeu comigo. Não, grossa. Você me tratou assim mal, sem razão. Acho que você tava certa, viu? Vou fazer o que você falou. Vou levar minhas peças lá naquela tal boutique. Ver se eu vendo direto. É a chance de eu me ver livre da Thaís de vez. Às vezes eu acho que eu... que eu mesmo não me dou valor. Sempre achando que não vão querer me ouvir, que... não vão querer, que vão me tratar mal. Acabo que tratam, né? A culpa é minha. Mas não podem te tratar mal, não. Sabe por quê? Porque não podem. E olha, eu aposto que eles vão gostar muito de você. Você vai ver. Tchau. Muito obrigada. Voltem sempre. Caramba. Tô exausta. Trabalhei muito. Mas eu tô feliz, sabia? O restaurante tá bom agora. Se tu viu, até a Gloria Pérez tava aí como amiga. Claro que eu via. Aquele casal que você tava conversando tá indo embora. Eu cumprimentei quando chegaram. Não conheço, não. Ah, eu tô achando que eles querem se despedir. Vai lá, né, Cassio? É, eu vou dar um pulo lá. Bom... Tá na minha hora. Tô indo nessa. Tchau, gato. Tchau. Tchau. Graças a você, a gente vai desmascarar aquele canalha do Olavo. Meu amor, não tem erro. Principalmente pra não acontecer de novo. Ele vai pagar pelo que ele fez. Eu não sou vingativo, não. Mas me botar na cadeia sem culpa nenhuma é pior. Ele quase me fez perder você. Hum... Não. Isso ele não ia conseguir nunca. Sabe por quê? Que é o nosso destino. Mas que ele tentou, ele tentou. O único escorregão dele foi achar que ele podia se registrar naquele hotel em Pedra Bonita e achar que nunca ninguém ia descobrir. Que vacilão, né? Mentiu. Sabe, na frente do antenor. Diz que tinha acabado de chegar naquele dia. Eu quero ver que explicação. Ele nunca vai encontrar uma explicação pra presença dele no hotel três dias antes. Nunca. Nunca. Ele cometeu um erro fatal. Ele tá perdido. Completamente.